Oi gente, aqui quem fala é a Jennifer Gama e hoje nós vamos preparar um bolo gelado de chocolate. Para essa receita nós vamos precisar de 3 colheres de margarina, 1 xícara de açúcar, 3 ovos, 1 caixa de creme de leite, 1 xícara de cacau em pó, 1 xícara de nescau, 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de fermento, 1 forma untada com margarina e farinha de trigo. Para a cobertura nós vamos precisar de nescau, 1 caixa de leite condensado e 1 xícara de leite líquido. Vamos ao preparo. No refratário nós vamos acrescentar 1 xícara de açúcar e as 3 colheres de margarina. Em seguida, com o auxílio do garfo, nós vamos misturar os dois ingredientes, até que eles ficam bem envolvidos. Após mexer bem, ele vai ficar dessa forma. Agora nós vamos acrescentar 3 ovos. Em seguida, vamos misturar. Eu continuo mexendo com o auxílio do garfo. Após mexer bem, vamos acrescentar 1 caixa de creme de leite. E vamos misturar. Agora, vamos acrescentar 1 xícara de cacau em pó. E continuar misturando. Vamos acrescentar também 1 xícara de nescau em pó. E vamos continuar mexendo bem, até envolver toda a massa. Agora, né, eu vou trocar por essa colher maior, que fica mais fácil de mexer. E vamos continuar mexendo, para que todos os ingredientes se envolvam. E agora, vamos acrescentar 1 xícara de farinha de trigo. Pode colocar assim de uma vez. E vamos mexendo aos poucos, para envolver toda a massa. Dessa forma. Agora, vamos acrescentar 1 colher de fermento. E vamos mexer bem. Para que envolva todo o fermento nessa massa. Observe que ele vai se espalhando pelo canto. Então, vamos mexer para que envolva toda a massa. E ela vai ficando assim, ó. Meia grossa, tá vendo? Ela fica bem grossinha essa massa, ó. Como ela fica cremosa. Olha como que a massa ficou cremosa. Agora, vamos colocar ela na forma. E com o auxílio da colher, vamos espalhar ela por todos os espaços da forma. Que já está untada. E assim, ela fica toda espalhada, tá vendo? Vamos levar ao forno, pré-aquecido. Foi 35 minutos. E agora, vamos fazer a cobertura do bolo. Então, em uma panela, nós vamos acrescentar 1 caixa de leite condensado. 1 xícara de mescal em pó. E vamos misturar bem. Após ela ficar assim, ó. Toda misturada, nós vamos acrescentar. Quando ela começar a ferver, nós vamos acrescentar 1 xícara de leite líquido. E vamos continuar mexendo bem. Quando ela começar a ferver, nós desligamos o fogo. Tá vendo? Começou a ferver. Então, a gente pega e desliga o fogo. Nessa calda, eu não deixei ela muito grossa. Eu deixei ela mais rala. O bolo já está pronto. Olha como ele fica fofinho. Com o auxílio do garfo, você pode furar ele todo. Pra que entre bastante a cobertura, né? A Fernanda me ajudou a furar. Aí eu já cortei, pra ficar mais fácil. Os quadradinhos. E vou acrescentar aquela calda que eu preparei. Olha como ela fica bem líquida. Fica bem molhadinha. Esperei o bolo esfriar. Levei à geladeira por 1 hora. Porque, lembrando que o nosso bolo é um bolo gelado. Em seguida, em um prato, eu acrescentei um pacotinho de granulado. E aí, eu peguei os quadradinhos de bolo e fui passando assim, ó. No granulado. Mas, se você quiser, você também pode jogar por cima do bolo granulado. Então, ele fica assim, ó. Dá mais trabalho, né? Mas fica mais bonitinho também. Então, o bolo vai ficar desta forma, de quadradinho. Ele fica bem macio. Fica bem gostoso. Não fica um bolo doce. E eu super indico essa receita pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus. E se fizer, deixa nos comentários o que você achou. Tchau. Tchau. Tchau.